E aí, estão preparados? Já estão com as apostas na mão? Então vamos lá! Bolas posicionadas, valendo! Vamos acompanhar bem de pertinho o sorteio das seis bolas do nosso primeiro sorteio da dupla Sena. E já temos a primeira, bola vermelha número 41. Mega Sena concurso número 2372. Ah não, perdão. Dupla Sena. Bola Cinza número 28. Dupla Sena, primeiro concurso, primeiro sorteio. Bola Rosa número 36. Muito bem, mais uma Bola Rosa número 26. Só faltam duas bolas então para o nosso primeiro sorteio. Bola Verde número 43. E a última Bola do nosso primeiro sorteio. Bola Preta número 37. Muito bem, nós vamos agora confirmar com as nossas auditoras populares os números sorteados no primeiro sorteio da dupla Sena. Muito bem, senhoras auditoras populares, dupla Sena, primeiro sorteio, concurso número 2223. Números sorteados. Números sorteados 41, 28, 36, 26, 43 e 37. As senhoras confirmam os números sorteados? As senhoras confirmam os números sorteados, senhoras? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigado, senhoras auditoras populares. E agora nós vamos pedir para a Bete, juntamente com o Walter, para que possamos então recolocar as seis bolas sorteadas novamente no nosso suporte, para que possamos então realizar o segundo sorteio. Sorteio este que tem o segundo prêmio principal em R$ 61.016,56. Muito bem, eles continuam então retirando as bolas do suporte inferior, para que possamos agora colocar as bolas sobre o nosso quarto globo, para que possamos então realizar o segundo sorteio principal. Lembrando mais uma vez, prêmio de R$ 61.016,56. Muito bem, as bolas já estão lá, bolas posicionadas, atenção, valendo! E vamos lá conferir de pertinho as seis bolas então do nosso segundo prêmio principal. E já temos, bola vermelha, número 41. Vamos à segunda bola, dupla cena, bola cinza, número 28. Dupla cena, concurso número 2.223, bola laranja, número 39. Bola laranja, número 49. Bola laranja, número 49. Vamos agora, quinta bola. Quinta bola, bola vermelha, número 01. E vamos para a última bola do nosso segundo prêmio principal. Bola laranja, número 19. E vamos confirmar então com as nossas auditoras populares, os números sorteados. Atenção, senhoras auditoras populares, dupla cena, concurso número 2.223, segundo sorteio, números 41, 28, 39, 49, 01 e 19. As senhoras confirmam os números sorteados, senhoras auditoras? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Ok, muito obrigado, senhoras auditoras. Muito bem. E aí, a sorte estava na sua aposta? Fique atento então ao site da Caixa, pois em breve você poderá saber de onde são as apostas vencedoras e ainda se o prêmio está acumulado. Continue acompanhando então nos perfis da Caixa, Facebook, YouTube e também da RedeTV os demais sorteios de hoje.